Se as atualizações do World of Tanks tivessem nomes, o nome Leveza serviria para a atualização 9.8. Ela não contém muitas características, mas as que tem são excelentes. Um novo evento, um novo jeito de convidar jogadores para o pelotão, reservas pessoais e a separação do cliente em duas versões. Você verá mais nesta análise. Um novo evento, Domination, foi introduzido. Neste modo, uma das coisas necessárias é atirar nos veículos. Mas essa é a única coisa em comum com o modo padrão de batalhas. As chances e formas de alcançar a vitória são diferentes de tudo que já tivemos antes. As batalhas são entre tanques nível 10. Esses tanques são versões especiais do T110E5, ANX50B e Object 140. Suas características são similares às de pesquisáveis equivalentes, mas eles podem ser usados apenas no modo Domination. Estes tanques serão dados a todos os jogadores. Então, se você estava pensando em pesquisar estes veículos, você poderá testá-los antes de se decidir. A batalha é feita entre dois times em um formato 15x15 ou 10x10, dependendo do mapa. O time que fizer mais pontos ganha. Pontos são dados por levar a bandeira a uma zona especial e por destruir tanques inimigos. Se um time alcança a pontuação necessária antes do fim da batalha, a batalha termina. Esse modo tem um estilo único porque você não tem que ter medo de ter o seu veículo destruído. Após alguns segundos, você poderá recomeçar na mesma batalha e se vingar. Nós implementamos a habilidade de recomeçar várias vezes na mesma batalha no modo Domination. Essas são as chamadas Batalhas de Oficina. Um menu aparece depois que o seu tanque é destruído. Você terá 10 segundos para escolher um novo. O veículo que acabou de ser destruído ficará indisponível por 30 segundos. O tanque aparece no campo de batalha com HP completo, munição e consumíveis. O conjunto de consumíveis é o jogador quem escolhe. Você pode selecionar o que precisa em sua oficina antes da batalha. O número de respawns é ilimitado. Existem vários pontos de recuperação de veículos e de reabastecimento. Eles aumentam a trama da batalha. Um tanque muito danificado pode, de repente, ressurgir das cinzas como a Fênix. Tudo que você precisa é rolar no círculo amarelo indicado no minimapa por um ícone especial e esperar 5 segundos. Só lembre-se de evitar danos e não sair do círculo durante este tempo. Um minuto tem que se passar antes do jogador poder usar o mesmo ponto novamente. Vários tanques podem ser recuperados em um ponto ao mesmo tempo, mesmo se forem veículos inimigos e aliados. O número de veículos é limitado apenas pela capacidade do círculo. O evento Domination chegará em breve. Aguarde as novidades. A seguir, separação do cliente em versão HD e SD. Quem precisa de qual qualidade? Reservas pessoais. Agora todos podem ter o que os clãs têm. Pelotões dinâmicos. Juntos venceremos. Além de algumas mudanças significantes, a atualização 9.8 traz outras menores. Badges de performance de batalha que marcam as ações efetivas do jogador durante a batalha foram adicionadas. Muitas missões pessoais foram corrigidas e atualizadas. O alcance para todos os canhões automáticos de calibre pequeno e metralhadoras foram aumentados para 400 metros. Muitos veículos foram reequilibrados. Por exemplo, a dispersão do canhão do IS-7 em movimento e seu tempo de mira foram reduzidos. A dispersão e tempo de mira do AAP Conqueror Gun Carriage foram aumentados. Você verá mais detalhes nas notas da atualização. Batalhas para fortalezas de nível 5 a 7 em veículos nível 8 já estão disponíveis. O mapa Komarin foi removido das batalhas aleatórias. Muitos veículos foram retrabalhados em HD. Uma oportunidade para escolher entre o cliente HD ou SD foi adicionada ao instalador e ao inicializador do cliente. A versão HD contém texturas de maior qualidade, mas é um arquivo mais pesado. Então, se as especificações do seu PC não permitem que você jogue com configurações altas, será melhor escolher a versão mais compacta, SD. Agora chegamos aos pelotões dinâmicos. O que são e como mudarão o jogo? Também contaremos sobre as reservas pessoais. Todos os jogadores poderão receber mais experiências. Então, pelotões dinâmicos. Em geral, este é o mesmo esquadrão de dois ou três jogadores, mas formado diferentemente. Imagine que você está batalhando. Restam apenas dois aliados. Forças inimigas superiores estão vindo. Na maioria das situações, isso significa derrota. Mas agora você pode unir seus esforços em um pelotão, começar a se comunicar com o chat de voz, coordenar suas ações e esmagar o inimigo mais numeroso. Porém, desorganizado. Claro que não é necessário esperar por situações críticas. Você pode montar pelotões a qualquer hora. Isso é especialmente efetivo se você combater em um flanqueio particular ou jogar com um tipo de veículo, por exemplo, AAP ou tanques leves. A oportunidade se torna disponível quando a contagem começar. Você só tem que clicar no apelido do jogador e convidá-lo para o pelotão. Os jogadores podem aceitar ou recusar os convites. O pelotão não é dispensado depois da batalha. Então, se você acha que encontrou seus irmãos de armas, pode continuar jogando com eles. Vamos para as reservas pessoais. Basicamente, elas são consumíveis. Se você ativá-las, você receberá mais experiência ou experiência livre por batalha. Na verdade, reservas pessoais são bem similares às reservas que os clãs preparam em suas fortalezas. Exceto que essas são pessoais. Para receber reservas pessoais, você precisa completar missões especiais nas batalhas aleatórias. É importante lembrar que cada reserva tem uma data de validade mostrada na descrição. Você pode ativar as reservas pessoais no menu da oficina. Isso é tudo por enquanto. Boa sorte no campo de batalha!